Ficou bom? Ficou bom? Então é teu, então é teu, eu vou pra casa hoje, vou pra casa hoje sem chapéu, sem chapéu. E esse fica pra ti. E uma alegria poder passar aqui, te visitar. Seu Sebastião com 120 anos de idade, meus amigos. Um exemplo de ser humano, uma pessoa maravilhosa. Eu já passei por aqui algumas vezes e hoje eu estava aqui na cidade de Coronel Vivida, vim visitar a minha amiga Eva. E lembrei de você, que você me recebeu tão bem a vez passada que eu vim aqui. E eu sei que tu gosta de gaita. Gosta de sanfona ou não? Eu gosto. Gosta de gaita. Uma gaita é coisa boa, seu Sebastião. A gente tá triste, pega a gaita aí e ela faz. Muitas vezes, olha o que o seu Sebastião tá falando aqui com 120 anos de idade. Quando tá triste, pega a sanfona e daí a tristeza vai embora. Vai embora ou não vai a tristeza? Só fica alegria. Então deixa eu tocar uma música pra ti, depois eu vou cantar uma junto com a Eva depois. Deixa eu cantar uma aqui rapidinho, desse jeito assim. Antiga carta guardada Que o tempo amarelo É lembranças do passado Que no meu peito ficou Cada frase é uma saudade Do tempo do nosso amor Alô, seu Sebastião Hoje é um risco de tinta Relendo meu pensamento Cada letra é um suspiro Que ficou no esquecimento Resto de amor e saudade No livro do sofrimento Gabriel Pazza hoje aqui em Corelal de Vida Na casa do seu Sebastião, hein? Deixa o seu Sebastião O Rui Mais um versinho Mais um versinho assim, ó O mensageiro canário Fechou os olhos morrer Até a florzinha da carta O seu perfume perdeu Só vi com a falsidade Das juras que eu sei escrever Valeu, seu Sebastião Gostou da moda? Deu pra dar uma recordada? O seu Sebastião, gente, pra quem não sabe Ele também toca sanfona O seu Sebastião A gaita dele tá guardada aqui dentro de casa Que eu sei que tá guardada Tocou gaita por muito tempo E gosta muito da sanfona E o seu Sebastião Eu estive lá em Tibagi Esses dias atrás, seu Sebastião E conheci E conheci A dona Júlia Lá No interior de Tibagi A dona Júlia tá com 122 anos de idade E o seu Sebastião Tá com 120 Eu acredito Que vocês dois São Ao menos que eu conheça Talvez o pessoal Que me acompanha aí Pode conhecer outras pessoas Mas eu acho que Os que eu conheço Vocês dois São as pessoas De mais de idade Do Brasil O seu Sebastião aqui De Coronel Vivida E a dona Júlia Lá de Tibagi Né seu Sebastião? E dia 15 de março O seu Sebastião vai completar 121 Vai ter Aqui Vamos fazer uma festinha aqui Vamos trazer a gaita A Eva gaiteira Vamos trazer o pandeiro Quero ver se eu trago No dia 15 15 de março 15 de março Que é o aniversário Do seu Sebastião Eu quero ver se eu trago O seu João Biazin E a dona Lourdes Lá de Francisco Beltrão Inclusive quero mandar Um abração pro seu João Agradecer seu João Por tudo que tu faz Pelo Gabriel Paz A dona Lourdes Inclusive Essa sanfona Foi o seu João Biazin Que me deu de presente E essa gaita Quando eles não podem vir junto Eu visito as pessoas E canto umas modas E faço umas visitas Por esse Brasil afora Né seu Sebastião? E quando tá triste Uma música Alegra Então nós vamos Fazer mais um pouco De alegria Cantando aí A Evinha Essa aqui é Me ajuda aí Abre a porta E a janela Venha ver quem é que eu sou Assim ó Fazer um bailão Um bailão aí Assim ó Vai lá Abra a porta E a janela Venha ver quem é que eu sou Sou aquele desprezado Que você vem desprezo Quem canta seus mal espanta Quem canta seus mal espanta Chorando será pior O amor que vai e volta Pra voltar sempre é melhor É o brilho aí Chora, viola e safona Chora, viola e safona Chora, viola e safona Chora, viola e safona Chora triste, ouve, ouve Se o que é madeira chora, quem dirá meu coração? Eu já fiz um juramento, senhor Eu já fiz um juramento, de nunca mais ter amor Pra viver penar e chorando, por todo lugar que for Viva seu Sebastião, todos nós Obrigado, obrigado, obrigado Senhor Sebastião Dizer pra você que a nossa família torce muito pela tua saúde Sempre que eu passo na região aqui Já é a terceira vez que eu passo por aqui, te faço uma visitinha E você tá sempre aqui sorridente, sempre contente E eu tenho certeza que o pessoal que tá em casa me acompanhando também Estão colocando você em oração Pra que você possa viver por muitos e muitos anos Você que tem uma história linda Tem uma história aí de tanta luta Criou tantos filhos trabalhando, lutando E hoje tá aqui com 120 anos de idade 120 anos de idade E agora dia 15 de março de 2023 Vai tá completando 121 anos de idade Então eu quero te colocar nas minhas orações E eu tenho certeza que o Brasil inteiro tá colocando o seu nome aí, a sua pessoa Pra que Deus possa continuar te abençoando E que você viva por muitos e muitos anos ainda Com essa alegria que você tem Com essa alegria Tá bom, seu Sebastião? Seu Sebastião, gente, recebeu uma homenagem Uma homenagem lá de Roma Do Papa Do Papa Francisco Que mandou O ano passado, né, gente? O ano passado Mandaram uma homenagem aqui É... Veio uma... É uma placa que veio, né? Tá aqui em cima ou não? Posso pegar, gente? Posso pegar? Deixa eu mostrar pro pessoal Só um pouquinho, seu Sebastião Deixa eu mostrar aqui, gente Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Deixa eu ler o que tá escrito aqui, seu Sebastião Isso aqui quem mandou foi O Papa O Papa Deixa eu ver aqui Sua Santidade Francisco O Papa Francisco Mandou aqui, ó Sua Santidade Francisco Concede de coração A desejada bênção apostólica A Sebastião Batista dos Santos Por ocasião dos seus cento e vinte anos de idade Seu Sebastião Que honra você receber aí uma homenagem Do nosso Papa Do Papa Francisco Que veio lá de Roma Lá de Roma Deixa eu botar no lugar que tava aqui Que tá aqui na parede aqui, ó Tá aqui na parede Tá aqui na parede Deixa eu ajeitar aqui Deixa eu ajeitar aqui Pera aí Tá aqui Que as pessoas chegam aqui Já vê aqui a homenagem Que o Papa Francisco Mandou pro seu Sebastião Seu Sebastião Eu trouxe essa Essa gaiteira aqui Senta aqui perto Vem cá A Eva gaiteira A Eva gaiteira A Eva gaiteira É uma sanfoneira aqui de Coronel Vivida Gente boa demais E a Eva vai cantar uma moda em especial pra você Eu vou passar a minha sanfona pra ela E eu vou pedir pra ela cantar uma música em homenagem a você Pode ser? Pode ser? Eva Vou ficar aqui perto do seu Sebastião Que eu, se Deus quiser, eu quero viver bastante tempo Quero viver bastante tempo Pra mim poder aí visitar o pessoal do Brasil Fazer as visitas Cantar pro público da terceiridade Que é o público que eu amo de paixão Então eu vou ficar aqui pertinho do seu Sebastião Enquanto a Eva gaiteira Nos presenteia aí Com a música O que é o público que você passou pela 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 A pentia do soroço, você sempre tá antigo, mas também no meu olhar És um pó que encobre tudo e não ruge qualquer um, meu vermelho preto a mais Eu queria tanto, tanto que você ia aqui, não há de ser mais assim Essas pintas no teu louco, quem te dá o cantor esforço, essas joias para mim Pra te amar, eu me amar, eu me amar, eu me amar, eu me amar Eu me amar, eu me amar, eu me amar, eu me amar Eu me amar, eu me amar, eu me amar A pentia do soroço, você sempre tá antigo, mas também no meu olhar É um pó que encobre tudo e não ruge qualquer um, meu vermelho preto a mais Eu queria tanto, tanto que você ia aqui, não há de ser mais assim Coisas pintas no teu louco, quem te dá o cantor esforço, você sempre tá antigo, mas também no meu olhar Tadinha, tadinha, eu me amar, eu me amar, eu me amar, eu me amar, eu me amar Seu Sebastião, vou te dar o meu chapéu de presente se você aceitar Eu vou te dar o meu chapéu, deixa eu ver aqui se serviu Serviu ou não? Serviu? Então vou embora sem chapéu hoje, vou deixar o chapéu de presente pro seu Sebastião Esse chapéu eu já gravei mais de 500 vídeos pelo Brasil afora aí E vou deixar aqui, é simples, mas é um presente que eu te trago de coração O chapéu do Gabriel Passa Fica pra ti, depois eu vou autografar o chapéu pro seu Sebastião aí Que esse é um cara que tem um carinho muito grande E fica o meu carinho, a minha gratidão a ti, por tu ser esse cara gente boa que tu é E o chapéu é teu, se tu gostou, o chapéu é teu, o chapéu do Gabriel Passa Combinado ou não? Ficou bom Ficou bom? Então é teu, então é teu, eu vou pra casa hoje sem chapéu E esse fica pra ti É simples, mas é um presente de coração E o dia 15 de março, se Deus nos dá saúde E a gente vai voltar aqui pra cantar os parabéns pra ti Pra gente poder comer um pedaço de bolo junto aí E festejar a vida, festejar a vida, a vida do seu Sebastião Com 120 anos de idade hoje E no dia 15 de março vai estar completando 121 E nós vamos estar aqui, se Deus quiser Mais uma galera inteira, vocês da cidade Música 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 Foi na casa da morena, eu de água pra beber Foi na casa da morena, eu de água pra beber Não sei de nada, eu vim aqui só pra te ver Não sei de nada, eu vim aqui só pra te ver Música 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 Obrigado Casa protegida Casa protegida Casa protegida Então essa canção eu quero cantar especialmente Para o seu Sebastião E para a família dele, está aqui os familiares Pessoal super gente boa E essa canção, ela diz o seguinte Casa protegida Que a casa de vocês aqui, da casa do pessoal que está me acompanhando A casa da Eva, de todo o pessoal que me acompanha em todo o Brasil Esteja sempre protegida Que esteja sempre de portas abertas Quando é pra vir coisas boas E que as portas se fechem Quando for pra vir coisas, não coisas boas Que abra quando tem coisas boas E quando por acaso se aproximar coisas ruins Que as portas se fechem Casa protegida Desse jeito assim Música 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 Eu amo a minha família É tudo na minha vida Eu só me sinto feliz Com minha gente querida Por Jesus de Nazaré Nossa casa é protegida As portas estão abertas A todo bem que chegar As portas se fecharão Quando o mal se aproximar As portas estão abertas A todo bem que chegar As portas se fecharão Quando o mal se aproximar Quando o mal se aproximar Quando o mal se aproximar Nossa casa é protegida Por isso Por isso ela tem luz Somos da parte do bem O amor de Deus nos conduz Nossa família se une A família de Jesus As portas se fecharão As portas estão abertas As portas estão abertas As portas estão abertas A todo bem que chegar As portas se fecharão Quando o mal se aproximar Quando o mal se aproximar Quando o mal se aproximar Nossa casa é protegida Pela força da oração Somos da parte do bem Vivemos em comunhão Por isso as portas Por isso as forças do mal Nunca prevalecerão As portas estão abertas As portas estão abertas A todo bem que chegar As portas se fecharão As portas se fecharão Quando o mal se aproximar Vou cantar então mais uma valsa aqui Que eu cantei há um tempo atrás Quando eu vim aqui E o seu Sebastião Continua cada dia mais elegante Cada dia mais sorridente De chapéu branco agora Seu Sebastião Chapéu branco De chapéu branco Vamos lá Assim ó Eu nasci para te amar Você é minha paixão Você já fez a morada Dentro do meu coração Cuida de mim meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Eu nasci para você Você nasceu para mim Somos dois Somos dois apaixonados Somos dois apaixonados Nosso amor não vai ter fim Cuida de mim Cuida de mim meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Obrigado! Pessoal, me contaram aqui Que a irmã do Seu Sebastião Esteve aqui há alguns dias Visitando Veio lá do estado de Rondônia E a irmã do Seu Sebastião Ela tá com quantos anos? 105 105 anos A irmã do Seu Sebastião Tem uma foto? Essa que tá na foto aqui? Mostra aqui por favor Mostra aqui A irmã do Seu Sebastião Do Seu Sebastião Com 105 Essa Tá morando aonde ela? Lá no estado de Rondônia? No momento ela tá aqui no Ela tá no Paraná Em dois vizinhos Fazendo um tratamento Mas ela é do estado de Rondônia Então gente aí ó A família do Seu Sebastião A irmã com 105 E o Seu Sebastião Com 120 E o 121 Tá chegando Tá chegando Vai ser dia 15 De março Dia 15 de março Na volta aqui novamente Se Deus quiser Tá bom Seu Sebastião? Muito obrigado por nos receber Um abraço Muitas alegrias na sua vida Na vida da sua família Dos seus filhos Dos seus irmãos Enfim De todos os familiares E todas as pessoas Que te conhecem Muito obrigado Por me receber Faz aniversário junto com ela Dia 15 de março Dia 15 de março 15 de março E a... Como é que é seu nome? Veridiane A Veridiane vai fazer aniversário Dia 15 de março também Então vamos fazer um festão Aqui dia 15 de março Se Deus quiser Se Deus quiser Comemorar a vida A vida Tem mais alguém também? Então vamos reunir toda a famiagem aqui Né Seu Sebastião? Muito obrigado Muito obrigado gente amiga Hoje em Coronel Vivida Visitando o Seu Sebastião Com 120 anos de idade Obrigado Seu Sebastião É nóis Bate aqui Ah tá coisa boa